Fala o que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Sai pra quem te quer, morro de saudade Sem você aqui... Uai, seu app de vídeos curtos